Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Josias do canal Loucos das Plantas, sempre vindo aí com dica top para vocês. E dá uma olhada aqui pessoal, nesse Lírio da Paz. Olha essa floração, que coisa mais linda, branquinha. Olha aqui pessoal, está vindo mais. Olha esse outro, olha aqui embaixo pessoal, brotinho vindo. Olha que coisa linda, aqui atrás também. Ele está carregado, realmente esse Lírio da Paz aqui está carregado pessoal. Então hoje aqui no canal, você vai aprender a fazer uma adubação top para o Lírio da Paz ficar assim também carregado. E de quebra, vocês vão aprender algumas dicas top para manter o Lírio da Paz assim, lindo. Com as folhas sempre verdinhas e as flores principalmente assim pessoal, branca. O que acontece às vezes no Lírio da Paz é que as flores ficam verdes, tá? E hoje de uma maneira muito fácil, você vai aprender a não deixar as folhas verdes do seu Lírio da Paz, tá? E vai ficar assim carregado. Mas antes pessoal, já sabem, se inscreve no canal, curte, compartilha, faz esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Já escreve aí no comentário pessoal, se vocês tem Lírio da Paz. Esse Lírio da Paz de vocês está assim ó, florido, tá? Então pessoal, é o seguinte. Primeiramente o que vocês vão precisar é o que? Um litro de água, tá? Outra coisa que vocês vão precisar, vocês vão pegar aí ó, casca de duas bananas, tá? Vão picar bem picadinho. E vai deixar aqui na água. Aí pessoal, vocês vão deixar descansando aproximadamente aí 24 horas, tá pessoal? Vocês vão ver que vai mudar um pouco a coloração, mas é super normal, tá? Então pessoal, após 24 horas, olha como que ficou. A gente vai pegar um outro recipiente. Vai pegar um coador. E a gente vai coar essa mistura aqui, tá pessoal? Tá aí, coamos. Aí pessoal, é só jogar aí nas suas plantinhas aí de sete em sete dias, tá? A gente vai jogar nesse Lírio da Paz para manter essa floração. E a gente vai jogar nesse outro para ele floreir mais ainda, tá? E o bom pessoal, isso aqui serve para qualquer plantinha, tá? Não serve só para o Lírio da Paz. Olha como está essa petúnia. Tá? Então, ela está bem florida. Pessoal, é o seguinte. O Lírio da Paz, ele gosta de claridade, tá? Se possível, mole ele aí todos os dias. Ele gosta de água, tá? Ele gosta de claridade. O que ele não gosta muito é de ficar torrando no sol. Mas ele gosta da claridade. Se ele não pegar claridade suficiente, o que vai acontecer, pessoal? Essas flores aqui, ó. Aqui dentro vai ficar verde, tá? Então, se o seu aí aqui dentro está verde, ele não está pegando a claridade suficiente, tá? Porque ele tem que ficar assim, branquinho. Mas se ele não pegar claridade suficiente aí, ele fica verde. Ele também não gosta de muito vento, tá? Então, lugar aí que tem rajada de vento, geralmente ele não vai bem, tá, pessoal? Do contrário, é isso aí. É água, pessoal, tá? Ele gosta de bastante água aí. Pode molhar ele todo dia que ele não vai reclamar. O único problema aí, ele precisa da claridade. Então, coloca no lugar ele bem claro, mas não precisa ficar torrando no sol. Tá certo, pessoal? Então, já sabem, escreve aí no comentário se vocês têm também Lírio da Paz. Se vocês gostam de Lírio da Paz. Lírio da Paz de vocês fica assim, bonitinho. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Para esse vídeo chegar aí ao máximo de pessoas possíveis. Tá certo, pessoal? Um abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau!